Desafio do Eliminado Check! Oi, pessoal! Domenclina Barros aqui, pronta pra mais um desafio. O Multishow me convidou para dedicar algumas frases de famosos filósofos contemporâneos para os brothers do BBB23. Então vamos lá? Prego que se destaca, leva martelada. O destaque do BBB23, protagonista da edição, do meu ponto de vista, era pra ser Domenclina Barros. Não vou mentir. Mas já que não pode, vamos hoje com o Facinho. O Facinho jogou muito. A segunda frase seria O mínimo de óvulos que eu posso ter é assumir o meu B.O. Para mim, é uma pergunta muito difícil. Porque eu via muita gritaria, muito... Mas eu não via aquela questão de sentar, assumir o seu B.O., assumir os erros. Até porque só eu errei, foi incoerente, não é verdade, Brasil? Terceira coisa. A debochada em transição vai descendo até o chão. O deboche em pessoa tem sempre uma resposta para tudo. É aquele piiii que a gente já conhece. Três semanas na xepa, faltou minerais e vitaminas. E aquele negócio que juntam os dois. Aquela pessoa que já deu o que tinha que dar, realmente, não é o pessoal, é o jogo, é a Aline. Você é farinha. Você pode ser pão, você pode ser bolo, você pode ser o que você quiser. Mas você é farinha. Aquele que consegue se adaptar facilmente ao jogo e se tornou um ótimo jogador, também é o facinho. Vocês sabem que ele joga para cá, ele joga para cá, parece um capoeirista. Quando você vê, já vem a voadora. Encerra-se agora esse quadro que eu fiquei muito feliz de falar. Eu fiz muito rápido. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. E até breve. Um cheiro na testa de vocês.